Eu Quero Amar Você Sabe O Que É Amar Um Gosto De Emoção Você Pode Escutar O Que Eu Digo Mas Não Pode Imaginar O Que Eu Sinto Adriana, Adriana Adriana, Adriana Eu Quero Ser Só Seu E Você Só Para Mim Como Nunca Existiu Tão Fiel Amor Assim Eu Quero Aquele Amor Que Nos Sonhos São Reais Beijos, Formas, Jeito e Cores Que Já Não Existem Mais Eu Não Sei Bem Expressar O Que Eu Sinto Sonhando Você Verá Que Eu Não Minto Adriana, Adriana Adriana, Adriana Adriana, Adriana Adriana, Adriana Adriana Adriana